E aí, de novo, aqui é o primeiro vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Minecraft E estamos aqui com mais um mod muito legal pro jogo E como eu queria poder explorar esse oceano, poder viajar por dentro dele Ir pra longe, pra ver o que tem no outro lado desse oceano Vou até fazer um barquinho pra mim, olha só que legal Vamos craftar um pequeno barco pra gente começar a explorar o oceano Eu quero refinar essa madeira, deixa eu refinar primeiramente a madeira Isso aí, vou fazer a mesa de trabalho E vamos fazer o nosso barco pra gente poder explorar muitas coisas Espera aí, joga fora, muda aqui Deixa eu pegar o bloco que eu acabei de jogar no chão, preciso dele Vamos fazer um barco pra gente poder explorar esse belo oceano Vamos lá, deixa eu pesquisar por barco Como é que faz? Barco não, né? O bot, fazer um bot pra gente poder explorar É aqui, a molinha a gente está fazendo, colocar mais um trabalho no chão Pronto, colocamos da seguinte maneira Não, ainda não é assim Exatamente, aqui ó, bota pra cá, bota pra cá Agora sim, temos um incrível bot E vamos explorar o oceano com o nosso bot Olha só, dois, três, quatro, cinco mil anos depois Pra gente conseguir chegar no outro lado dele Então com esse bot aqui, é legal, é, muito legal Mas como que o cara vai explorar um oceano de bot? Quem que é o louco que vai pra alto mar com um bot? Não tem como, a gente precisa de quê? De um navio um pouco maior, de um barco um pouco mais estruturado Pra poder entrar no mar e sair explorando E com um bote, explorar o oceano? É uma coisa errada, é, o cara sair com esse botzinho aqui, ó Sem nenhuma proteção, completamente à beira da morte Digamos assim, qualquer coisa Destrói esse pequeno bote E a gente morre, então Vamos tá pegando um barco decente E vamos viajar nesse oceano Olha só que mod legal Em vez de a gente tá viajando longas distâncias Porque pra viajar pequenas distâncias, esse bot aqui é legal Mas pra viajar longas distâncias, fica um pouquinho complicado Com esse pequeno bote, então esse mod faz isso Ele adiciona barcos maiores pra você poder explorar Sair viajando por longas ilas Sair viajando por locais distantes Então a gente tem alguns modelos de barcos Deixa eu ver se dá pra pesquisar por aqui mesmo Só pra gente já poder craftar Se for melhor, vamos craftar Se não eu pego ele no criativo só pra mostrar Como isso aqui é um vídeo Pra mostrar o mod Deixa eu ver se você encontra ele aqui mesmo Temos... Aqui não, não é esses aqui Deixa eu encontrar ele por aqui A gente crafta ele, que é mais legal ainda Mas eu não lembro como é que tá o nome em inglês Acho que é inglês, deve estar o nome Então não tá em português Eu não sei como é que eu pesquiso Bom, eu vou ter que ver É, não vou achar por aqui mesmo Então vamos aqui dar um game mode E vamos pegar ali o criativo Claro, isso aqui é só pra mostrar o mod Mas tá aí, ó Atravessar o oceano com esse barquinho Eu acho que não é uma boa coisa Sem fazer, é legal É, mas é complicado O cara sair atravessando o oceano Além de não ter comida É fácil de tá morrendo, né O cara vai pensar assim Pode vir uma onda E nos matar, né Assim, mais uma vida real Pensando assim Sair explorando o oceano de bote É uma coisa um tanto quanto complicada Então a gente tem Um dos modelos Que é um bote personalizado Pumpe Olha só Olha lá Que da hora Em comparação Isso aqui, o cara explorar o oceano Que isso aqui é legal Mas não tanto, né O cara não tem comida Já esse outro modelo Tem uma vela Tá faltando um pedaço aí, hein Acho que tá faltando um pedaço Essa vela, hein Eu falo, ah, nada não Mas acho que tá faltando um pedaço, hein Que vela é essa? Aqui é a base de vela Precisa de vento Pra poder andar Mas cadê? Claro que não precisa, né Mas tecnicamente Isso deveria precisar Mas não precisa aqui no jogo Então a gente entra no barco Olha lá E a gente tem também Um baú Temos sim Opa, peraí Opa, sobe Sobe no barco Sobe Peraí, como é que eu uso o baú, caramba? Não, quero entrar no barco É legal Não sei como é que eu uso o baú, não Ô, ô, ô Quebrei? Opa, eu quebrei mesmo Quebrei com uma porrada Você quebra Dá pra usar o baú Ó, estamos andando no barco já Isso, o que eu tô fazendo aqui? Muito bom O que eu tô fazendo aqui, caramba? Isso, vamos lá Aqui, estamos andando Olha só que da hora O cara sair E explodindo Legal que até Tá, aumentou isso ali um pouquinho Agora, antes só tinha Um risco da vela Agora já tem Ó, agora sim Agora tem toda a vela, ó Olha lá, caramba É mais legal que eu imaginava Que da hora esse barco Mas esse aqui é o barco Menor que tem nesse mod Tem barcos maiores ainda Que é adicionado por esse mod Bem do hora mesmo Olha só É legal que a vela vai virando, né? Pro lado que a gente quer virar Não quer a gente virar pra um lado Ela, o barco vai pro outro lado Que coisa da hora Só aí Ô, quebrei essa, caramba Isso, muito bom O cara tá andando e quebra o barco Vamos lá Vamos velejando Acho que é, né? Vamos viajando em alto mar Então viajar com isso aqui É bem mais tranquilo O cara poder viajar de boa Com esse barcão Barquinho, barcão, né? Barquinho Mas é da hora demais O cara sair viajando por aí Com esse belo barco Olha só que coisa legal, hein? Que coisa Muito da hora mesmo Tá aí, ó E vamos onde a gente quiser, ó Muito mais da hora Tá viajando com esse barco Em alto mar Deixa eu encostar Estacionar Encostonar Muito bom Encostonar É meio que estacionar E encostar ao mesmo tempo É a união de palavras aqui, ó Encostonar A nova palavra É, você pega estacionar E pega a palavra Encostar E junta ela E você tem a palavra Encostonar Palavra minha aqui, ó De origem e Dudu Moura Tá certo? Palavra nova É pro dicionário Coisa linda Coisa bonita Tá aqui, ó Esse aqui é o primeiro modelo Vamos pegar agora O segundo modelo Que já é um pouco maior Isso aqui é motor? Como é que é? Vamos ver Olha lá Coisa bonita, hein? Tem duas velas Esse barco Tem até mais espaço aqui Pra pessoas Apresentar a galera Vem junto, ó O cara bota no servidor Esse barco Sai andando com os amigos Olha que coisa legal Ó, entramos nele E vambora Vamos embora Ó, começou a erguer a vela Aí sobe vela Sobe Subiu a vela Olha só Que coisa muito legal Esse barco Caramba Isso aqui já é uma lancha, né? Acho que nem barco não é Isso aqui já é pra ser uma lancha Isso aí Acho que é pra ser uma lancha Já podemos considerar Esse belo barco Uma lancha Troca de câmera Olha só Que coisa bonita E já deixa o seu like Aqui no vídeo Por essa bela cena aqui, ó Vai viajando De barquinho Vai velejando Felizmente Coisa bonita Que coisa Da hora Andar com esse negócio Em alto mar Caramba Que da hora Isso aqui É um mod muito legal mesmo Olha a velocidade Além de andar mais rápido É muito mais tranquilo O cara poder andar com um barcão Vem uma onda, né? Tão fácil de tá tombando Não tem onda Mas só pra se tornar mais legal E podemos entrar em alto mar Sair explorando pra caramba Podemos ir longe Com esse belo barco E eu vou tá pegando daqui a pouco O maior barco Desse mod Ele adiciona três modelos Esse aqui O que vocês acabaram de ver E uma versão ainda maior Ainda mais louca Peraí que eu já vou mostrar aqui Como é que a gente cafita ele Eu já nem vi exatamente Como que é a fita Vou ver isso agora Como é que o nome é É o Witty, o Hal e o Pump Eu só vou mudar o Game Mode Pra gente estar vendo Como é que a gente cafita É o Witty Vamos ver quais as coisas Pra cafitar Olha só Pra cafitar ele Você usa o três Pump Você pega o barco menor Coloca na mesa de trabalho E você faz o barco melhor Pra fazer o barco menor Você pega Três botes normal do jogo Dois gravetos E também três lãs brancas Ou acho que tanto faz A cor da lã Não, não pode ser É não Tem que ser branca Pra fazer ali O negócio do vento Onde vai bater Tem que ser a lã branca mesmo Então colocou aqui Molejo de cafitar É necessário ter três Pump Pra tá podendo fazer O barco um pouco maior Que é o Witty O velho aqui ó O barquinho um pouquinho maior Então também Muito legal Deixa eu mudar o Game Mode Mas olha assim ó Que bonito hein Caramba Muito legal mesmo Só queria poder usar esse baú né Tem um baú Mas não dá pra usar não Dá pra usar Não sei porque Que a gente não tá conseguindo usar Opa Sobe Por que a gente não consegue usar o baú Oh Tem mais um barco Pra que eu tô comendo mais um aqui Tem dois barcos Sobe Opa Tem dois barcos um dentro do outro Agora vamos que vamos Vamos continuar Olha Que Que é isso É um enxame Nasceu Deu cria ali Que que é isso Quanto polvo Que que é isso Nossa velho Quanto polvo num só lugar Que loucura Caramba Tem muito polvo num só lugar Que doideira é essa Que loucura Tem uns 30, 40, 50, 80 Bingo Hihi Tem um monte de polvo no mesmo lugar Caramba Que loucura Passar por cima Uou Bateu 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 Uou Hihi Olha só que da hora isso aqui Nossa Mas quanto polvo isso aqui É o mar dos polvos O oceano dos polvos Olha só Que coisa maravilhosa Caramba Tem muito hein Fora do normal hein Fora do normal Olha só Bateu Vai bater Vai estragar Vai quebrar a carcaça do barco Esse é louco hein Sai pra lá Que que é passar por cima aqui Que isso Nossa não dá pra passar por cima Esse é louco Caramba Olha só o polvo bugado ali ó Nem dentro da água tá Que que é isso O cara tá todo errado O cara tá todo errado Aquele polvo ali Que loucura é essa Caramba Que doideira Vamos pegar agora O modelo maior ainda de barco O modelo mais da hora O modelo mais brutal O modelo mais bonita Então eu vou parar por aqui mesmo ó Estacionário de rec Aqui é motorista hein Que aqui é Opa Estacionário caramba Não reconhece a terra Isso aqui é terra Não dá pra passar por aqui não O resto passa até por dentro da terra Parou Parou Desceu Dá pra mudar de lugar também Que legal A gente pode estar mudando de lugar Dentro do barco Que legal tá fazendo Tá pronto Vamos descer Exatamente Tá aí Deixa estacionado aqui mesmo Deixa eu mudar o game mode aqui Colocar o game mode 1 Pra gente tá pegando outro barco Só colocar aqui de comparação Esse pequeno aqui do lado E colocar o bote do jogo também Só pra gente ter uma noção melhor Aqui de tamanho O bote Uma pessoa só né Uma vaga Isso aqui já dá pra levar várias pessoas Esse aqui mais ainda E vamos agora pegar o barcão maior ainda O Roy O nome dele aqui é o Roy Que a gente grafita De qual maneira Deixa eu só ver como é que grafita ele Roy Tá aqui ó A gente vai grafitar ele fazendo É Basicamente o cara vai colocando Digamos um barco dentro do outro Faz o bote Usando o bote você faz o O primeiro barco desse mod Aí usando o primeiro barco desse mod Você faz o segundo barco E usando o segundo barco Você faz o terceiro barco Vai colocando um barco dentro do outro E vai aumentando ele de tamanho Tá aqui ó Tem que colocar esse barco Que tá aqui do lado Pra formar esse Roy Aqui Roy Sei lá como é que se pronuncia Vamos colocar ele aqui Só dar um time set Pra colocar energia Time set Cinco Tem que botar um espaço Aê Aê Colocou Maravilha Boa Deixar de dia que é mais legal Deixa eu colocar ele aqui mesmo Aí Não pera aí Coloca aí Olha lá Olha só Piratas do Caribe O barco estilo Piratas do Caribe Olha só que barco bonito Tobogar Me ajuda aí Tobogar Empinando a bundinha aqui Empinando a bundinha Ha 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 Oh 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 Vem gira Eta 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 Vai Vai Oh Caramba Muda a câmera aí que tá difícil Muda aí Muda aí que eu não tô conseguindo sair daqui não Médio Tô morrendo fogado Vai 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 Sai 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 Sobe nesse aqui Sobe nesse aqui Boa Pula 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 Desmontei do barco Desmontei do barco Muito bom Olha só Até vou tirar esse outro aqui pra não atrapalhar a vista Quebra aí Deixa eu botar o game mode aqui que é mais fácil fazer isso Pronto Quebra aí só pra não atrapalhar a nossa bela vista E olha só que barco bonito Que barco lindo Que barco cheio da beleza Coisa linda Coisa linda demais Boniteza Chega Não sei mais adjetivos Pra beleza desse barco Mas é um barco muito legal mesmo Um barco Bem ao estilo pirata Bem ao estilo Barco de navegação Piratão Piratas do Caribe Muito legal mesmo E vamos andar com ele Tem alguns baús dentro dele Entra aí Caramba Que barulho foi esse? Que barulho é esse caramba? Escuta só Agora não deu Primeira vez que eu entrei nele Deu um barulho muito insano Muito doido E vamos agora Navegar com esse belo barco Também a vela Todos eles são a vela Mas esse aqui é gigantesco Esse aqui é louco Vamos, vamos, vamos embora Vamos navegando Passar por cima do outro aqui Passar por cima aqui Batalha de barcos do mar Em alto mar Bateu Não dá pra passar não Não dá pra passar não Vamos navegando Bonitamente Olha só que legal E dá pra usar aquele baú ali Só que eu não sei como A gente pode trocar de lugar Trocamos de lugar Aqui conforme a gente vai virando De um lado pro outro Podemos estar trocando de lugar Que é uma coisa legal também E vamos acelerar agora Dá pra ver que é um mod bem legal mesmo O cara sair e explorar o mapa Com um barco desses aqui Uma coisa muito mais legal Um enorme barco Tá aí, ó Grande pra caramba E vai que vai O cara poder navegar Imagina colocar um monte de gente Em cima dele Pegar os amigos tudo Subir pra cima do barco E sair e explorar Muito da hora mesmo Tá, eu queria descer E ficar em cima dele Eu posso descer Não, eu queria ficar em cima dele Eu queria descer do barco E permanecer em cima dele Posso subir aqui? Pode subir? Não, eu quero subir É, eu queria subir Eu queria ficar na plataforma dele Não descer É, eu queria descer aqui Não dá pra caminhar não Eu queria caminhar por aqui mesmo Não dá Se eu descer do barco Automaticamente eu caio dele Eu quebrei o barco agora Muito bom Acabei de quebrar ele Coloca de novo Tá aqui, ó Pegar esse barcão novamente Olha só Como é grande esse negócio Caramba Muito Mas muito legal Esse enorme mod Esse enorme barco de mod Aqui pro cara sair andando por aí Felizmente poder navegar No mundo inteiro aqui Sem maiores problemas Sobe Oh, oh Sobe aqui, beleza Peraí, eu não consigo subir Sobe aqui Maravilha Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou desse mod Deixa o seu gostei aqui no vídeo Se não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar por aí Para receber os próximos vídeos E claro O download Você encontra Aqui na descrição do vídeo É realmente um mod Que vale a pena estar usando Porque é muito legal Navegar com esse enorme barco Principalmente esse aqui Os outros já são legais Mas esse aqui É sensacional Caramba O cara sair navegando Pra sair explorando o mundo Com esse enorme barco É uma coisa sensacional Então se você curtiu Deixa o gostei aqui no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Muito bem pra assistir E Tchau Tchau